A fachada lembra o estilo dos casarões portugueses do século XIX. O primeiro prédio foi erguido na rua Batista de Carvalho, quando a cidade tinha só 600 habitantes. A sede atual foi inaugurada em 1928 e passou por várias expansões. Hoje trabalham 280 funcionários, são 350 cirurgias por mês. Atualmente são 12 leitos de UTI e outros 120 leitos clínicos. Uma das próximas etapas é melhorar a qualidade das instalações. Serão 14 leitos com mais tecnologia e conforto. A ideia é de se melhorar aquilo que a gente tem já pronto. Porque nós não temos um espaço grande, muito grande para crescer. Espaço físico, né? Mas a ideia é tornar a Beneficência um centro de referência como já é hoje o Hospital de Olhos.